Bom, estamos aqui na Brisa FM 101,7, a rádio que faz acontecer. Primeiro, quero agradecer a família, né? Todo mundo aqui, família do Darley. O pai dele já esteve aqui na rádio Brisa, batendo um papo aqui com a Bibi, né? Fui com a Bibi, eu tava acompanhando, entendendo pela internet. Tá pronto? Esse microfone tá funcionando aí? Fecha ele aí. Esse aí, não, o outro teu. Tu ligou o teu ou não? Ligou o outro? O sem fio? Se conseguir ligar ele aí, tá? Então, peraí que esse aqui... Deixa eu ver se... Ah, esse aqui é a página da rádio, tá vendo? Olha só. Esse aqui é pela página da Rádio Brisa. É que eu tava caçando aqui o meu aqui. Esse, eu tomo ao vivo também pelo Face da Rádio Brisa. Eu acho que pra mim achar o meu por aqui, acho que tem que vir aqui. Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Aqui. Então, a gente tá... Tá vendo? A galera já tá... Você pode ir, tá interagindo aí. Tá vendo o microfone aí, falando com o pessoal. A câmera é aquela dali, tá? É ela que tá transmitindo, entendendo, pra todo esse esquema. Eu já venho falando aqui do Darley, aqui. Eu fico chateado, entendendo? Porque sou muita liderança da Rocinha. Eu sempre falo aqui sobre a União, né? Porque agora, em 2020, vai ter eleição. E, com certeza, não são menos de 10 pessoas, entendendo, que vem candidato pela Rocinha. Aí, nessa hora, vocês, entendendo, querem apoio, etc e tal. Deus queira, entendendo, que o Darley, ele ganha. Porque, pra mim, ele já foi longe até demais, entendendo? Eu já tô até muito feliz, entendendo, dele chegar até onde chegou, né? E a gente escuta todo mundo. Também não toma aqui pra estar puxando o saco, a gente não precisa disso. Porque a gente escuta também o outro lado, né? As pessoas... Ih, o cara dança, o cara... Ih, aí a outra de lá, o cara só fica vivendo a câmera, meu irmão. Entendendo? O cara tá lá, meu irmão. O cara tá lá representando a nossa comunidade. Eu escuto tanta coisa. Hoje mesmo eu tava escutando uma pessoa falando assim... Ih, esse cara aí... Pô, meu irmão, você mora na Rocinha. Entendendo? E o camarada chegou, entendeu? A tal ponto onde chegou. Entendendo que ele ganhando... Entendendo? A Rocinha inteira vai estar todo mundo abraçando o camarada. É isso que me deixa triste. Entendendo? Que as lideranças poderiam, entendendo, agora, se mobilizar, ter um montão de ONG, um montão de escola, um montão de professores lá na comunidade da Rocinha. Vocês teriam que estar procurando a família. Porque ele tá representando a comunidade. Porque no início, tudo bem, a gente fala coisa com coisa. Tem vezes que fala com umas coisas também. Entendendo que não agrada a um, não agrada a outro. Mas falha, isso aí vai ter. Não tem jeito, não. Se fosse você que estivesse lá, o que você faria? Eu acho que eu ia andar pelado lá dentro, lá dentro, lá. A gente já pensa logo no pior, né? Entendendo? Ah, papai, eu quero aparecer. Entendendo? Você vai ser baixo da lei. Entendendo? Vou andar pelado aí dentro. Entendendo? Então, é o que que acontece? Tanto é que algumas delas lá, a gente escuta também. Vem lá uma, eu não lembro o nome dela lá, falou assim. Será que eu posso, entendendo, tomar banho nua? A outra, não. Eu não sei se vocês escutaram isso aí. Então, mas também, eles estão dores pra, entendendo? E detalhe. E a Globo tá dores pra ferrar aí. Pra botar, acabar com essa união deles lá dentro, lá. Que vai ser agora. Eu conversando, entendendo, com outro ouvinte. Também ela dizendo aí. E parece que, eu conversando, acho que foi com você, que ele provavelmente poderá ir pro Paridão. Mas, um ouvinte que conversou comigo hoje, que ela me ligou aqui, ela falou que provavelmente, acho que não. Porque a Moreninha lá já escolheu uma outra pessoa e vão indicar uma outra da casa. Então, quer dizer, então parece que dessa ele tá livre de novo. Entendendo? Pega o microfone aqui, pode puxar assunto. Pode puxar. Entendendo? Fala pertinho. Nós não temos certeza, né? Porque a líder indica um e a casa dois. Os dois mais bem votados vão estar no Paridão. E o Danlei tá correndo esse risco. Tá correndo esse risco, mas a gente tá aqui. Porque, pra mim, entendendo, eu fico muito grato, porque tem gente de Brasília agora, entendendo, vendo a gente. Inclusive, lá da Paraíba, que é a... Não posso nem... Eu tenho que falar o nome dela toda vez que estiver no programa. Entendendo que a... Qual é o nome dela? Entendendo? Aqui, a Mari Souza. Sabia que ela tava aqui, ó. Entendendo? Boa tarde. A Mari, entendendo, ela é da Paraíba. Entendendo? Tá a Geneste também Ferreira lá do Cesar. O povo do Cesar também ouvindo a gente. Maria Vitória, entendendo, dando uma boa tarde. Entendendo, dona? Boa tarde, galera. Boa tarde pra todo mundo. É, que bacana, entendendo. O que estão achando do jogo do Dan? O que estão achando do jogo do Dan? E dois parceiros, entendendo, que acolheu. A menina tá perguntando aqui, né? A Jana. Jana Ferreira. Entendendo o que vocês estão achando e tal do jogo dele. O que você tem a dizer do seu irmão, entendendo, do BBB? Acho que ele, em algum momento ele escorregou e tal, entenderam? O que você me diz? Oi, boa tarde, Jana. É, como é que eu não tenho? O que vocês estão achando do... Então, todos nós aqui estamos muito... Fala mais pertinho. Todos nós aqui estamos muito satisfeitos com o jogo do Dan lá dentro da casa. Porque ele tem sido verdadeiro. Ele joga com o que é coerente com ele. Ele joga com a verdade. Não precisa estar de papo furado, combinando voto. Falando mal das pessoas, igual estão fazendo com ele. Então, assim, todos nós estamos muito felizes com o jogo dele e dos companheiros dele. São amigos de verdade. Não ficam combinando voto. Assim, quando eu assisti, antes do Dan Lay estar na casa, ou outras edições, eu sempre torci por pessoas igual a eles. Assim, que não combinavam votos. Que eu considero que são... É jogo limpo. Jogo limpo, né? É isso. É, inclusive, eu acho ele inocente até demais. Né? Eu acho ele inocente até demais. Entendo que daqui a pouco... Eu quero conversar com a mãe também. Dele, qual é a senhora? Dana Lourdes, né? Porque eu como que fica o coração da mãe. Quer que a gente... A só tá com saudade dele? Não. Quer que tira logo ele? Vamos pedir pra só votar. Não. É, claro que não. É brincadeira. Entendendo? Então, é o seguinte. Agora, o irmão dele eu já conheço há muitos anos aí. Entendendo? O pai dele também é conhecido. Meu irmão também te conhece. Eliseu. Entendendo? E o Kiel também. Então, tá tudo muito em casa. Entendendo o que eu quero também? Interpreendendo de qualquer coisa. Entendendo que depois ele vem na Rádio Brisa, né? Pra dar entrevista, pra falar com a gente aqui. Vocês entendendo? E as pessoas entendendo que gostam dele, são bastante... Ô, Bastinha, pode pegar a cadeira e sentar com a gente aqui, ó. Ó. Eu mandei vir uma torta aí, ó. Entendendo? Pra gente comer. Entendendo? O cara falou que ia liberar. Só que aí eu pedi pra uma pessoa ir lá. E a pessoa foi no horário atrasado. Mas deve estar chegando aí. Porque ele vem na água, tem aí pra gente, né? Isso aí não vai faltar. Então, mas tem algum momento... Vocês conseguem dormir? Mais ou menos. Mais ou menos. Ultimamente tem sido bem difícil. Bem difícil, né? Ainda mais agora, praticamente, a reta final. Exatamente. Fica complicado, né? Eu dormi bem tarde, acordando cedo. Ainda mais agora que a gente tá achando que o Dan corre risco de ir pro paredão. Assim, eu tô tentando mobilizar o máximo de amigos possíveis pra estar votando, né? Então, assim, eu tento ficar até de madrugada conversando, interagindo, pedindo, clamando, vamos votar, galera. E é isso aí. E acordo cedo pra novamente começar. Ainda tem um pequenininho, ainda tem que trabalhar fora. E, inclusive, ele é o único ali dos participantes, entendeu? Que fala na comunidade dele. Entendendo? Que fala na comunidade dele. Entendendo? Então, aqui é uma rádio, eu já tenho 20 anos. Eu sempre vi espaço pra lideranças, ou ter seu programa, falar. Entendendo? Tem que a liderança se juntar agora, pessoal. Porque se o Dan ganha lá na frente, tem um montão que vai querer usar ele politicamente. Aí, o bonitão, o nosso amigo, não sei o quê. Entendendo? Eu já sou mais orgulhoso. Eu sou, entendo? Eu tenho que... Tá faltando na comunidade da Rocinha. Porque a gente tá vendo que o pessoal de fora, eles estão, entendendo? Tocendo mesmo. Entendendo? E estão torcendo muito, entendendo, pra ele. E eu não tinha um monte de conhecimento dentro da tecnologia. Mas eu perguntei uma pessoa, falei assim, cara, até eu tô vendo assim o Dan ali, tá meio difícil pra ele. Que nada, rapaz, entendeu? A Globo não pode tentar contra ele, não? Porque eu ficava reclamando aqui na rádio, aqui, por causa, entendendo que a Globo sempre tirava ele do foco. E eu ficava reclamando aqui na rádio, aqui. Então, como é que pode, entendendo, a Globo querer dividir toda vez, entendendo que ele... Por isso que ele tinha que ir pra câmera, atrás da câmera mesmo. Porque só assim é o que vai aparecer. É. Agora, só que a Globo deu o azar, que ele foi três vezes como líder, né? Duas vezes. Duas vezes como líder, ganhou um anjo uma vez também, foi ele ganhou onde, não? Só duas vezes líderes. Líder. Ele foi duas vezes líderes, conjunto com a Elana, né? E daí foi que começou a aparecer, né? Na Globo. Você mandou o site pra namorada dele lá? Da rádio Brisa aqui? Pra ela ouvir a gente aqui? Divulgou, né? Pra ela divulgar. Então, deve ser por isso que o pessoal de Brasília tá... Daqui a pouco vamos ler aqui. Então, o que que acontece? Mas só tem coisa boa aqui. Então, aí a Globo foi obrigada, tendo a mostrar mais ele. Entendendo? Foi isso que ele e a parceira dele na prova repararam. Então, agora o apresentador vai poder tá falando com a gente. Porque agora nós somos o líder, né? Porque até então ele não dava muita atenção pros dois, né? E legal. Agora, entendendo outra coisa também. Ó, se alguém quiser falar, puxar, pode interagir também aqui. Todo mundo junto aqui. Eu sigo que o DJ ia trazer o microfone sem fio aqui. Mas aí, não sei se ele trouxe, se ele ligou ali. Tá aí o sem fio? Então, liga aí. Ó, o sem fio. Esse aí não é isso aí, não. O sem fio tá aí? Tu tá com pilha, tudinho direitinho aí? Aí não adiantou, não adianta. Então, o que que acontece? Eu queria falar. Eu queria que a namorada dele estivesse aqui, mas deve estar vendo a gente. Qual é o nome dela? Larissa. Larissa. Eu ia aqui perguntar a Larissa se ela não tá meio preocupada. Entenderam com ele? Porque aquela garota... Porque até eu tava tossendo pra rolar um creme ali, né? Desculpa aí. Mentira. Entenderam? Eu que tava... Na verdade, eu tava era preocupado. Eu falei assim, porra, o Darlê, ele é tão inocente. Entendendo que ele não tá ligado. Entendendo que a menina tá ali, mas se um ou outro, entendeu? Porque eles tão ali, entendeu? Sem namorar, sem beijar, sem nada. Entendendo? E se beber demais, meu irmão. Se beber demais também ali, o cara perde a consciência. E eu fico sempre pensando nisso. E eu acho que a mãe também, depois eu quero falar com a senhora aí. Pra ver se a senhora nem pensa nisso aí. Aí eu queria saber também dela, o que que ela pensa, o que que ela fala com isso. Será que ela dorme também? O outro tá chegando perto? Ou quando eles tão sempre juntos? Assim, na nossa opinião, eles são só amigos. Tem muito respeito ali. Tanto é que até na parte da Elana, ela fala que ela tem o Darlê como um irmão. Que ela ganhou um irmão ali. Né? É que ele seja o padrinho de casamento dela. Essas coisas. Eu vejo mais... Nós vemos mais como amizade mesmo, e verdadeira. O pessoal que é do contra, as pessoas não torcem? Claro, o pessoal torce. Mas aí o Darlê é bem... Agora, entendendo? E tá representando legal, hein? Porque se ele dá uma de pegador lá dentro, lá... Porque eu já conversei com várias pessoas na Rocinha, né? O pessoal tem logo a mente... Ó, tem algum microfone ligado aí, hein? Vocês aí. Aí, então, o que que acontece? Eu fico logo imaginando... A galera da Rocinha, as pessoas... Ah, eu ia pegar aquelas de mulher que ela fazia acontecer. Mas o camarada, meu irmão... O cara tá sendo ali... Ele tá sendo fiel. Aquele ali... Ele tinha que ganhar, entendeu? Um troféu ali... Porque esse gringo aqui... É, do mais fiel... Entendendo? Dá Rocinha, vamos dizer assim também. Vamos falar da nossa comunidade. Vamos falar da nossa comunidade. Até... E eu já escutei também alguma coisa dele. Acho que foi ontem. Ontem de ontem ele falou... Alguma coisa que ele falou assim... Não, mas a minha... A minha, tipo... Tá sabendo. Entendeu? A minha companheira... Tipo assim, alguma coisa que alguém fez um comentário... E... E ele... Alguma coisa, assim, de obsceno... Mas não foi o que ele fez, não. Mas alguma coisa... Alguém comentou... Entendendo? Tipo assim, ele poderia dar continuidade ali... No assunto. Mas ele... Não. Tipo assim, a minha companheira, ela me respeita. Ela sabe... Entendendo? Quem sou eu. Mais ou menos assim. Uma coisa que eu... O boato que eu vi. Então... E aí... A sua parte... Entendendo? Você que é administra, né? Eu. Deixa eu falar... Qual é o seu nome? Amanda. É teu filho? Não, é filho dela. A dela. Você já tem filho, não? Tenho. Tenho uma menininha. Uma menininha? Isso. Quantos anos? Ela tem cinco meses. Ah, assim, novinha? É, pequenininha. Caramba, então... É a filhada do Don Leio. Ah, é? É. Ih, caramba, eu vou jogar pra cá um bom presente. Ai. Então, e você? Você é casada? Eu tô. Entendendo? E o que o seu marido fala? Ele é o melhor amigo do Don Leio. Mas ele apoia tudo direitinho? Apoia, ajuda também. O que eu vejo aqui, assim, deve ser no tom ninguém tá dormindo, praticamente. Vocês estão ali, entendendo? Já acordam com o Darlene da cabeça. É. Entendendo? Quando não vê, o que que deve ter feito? Será que ele aprontou? Entendendo? Não, não digo nem assim, porque eu digo negócio com mulher. Ele falou alguma besteira, alguma coisa assim que a gente pode... Né? E o que que passa sempre na cabeça de vocês quando vocês não estão acompanhando ou tá fazendo os afazeres? Entendendo? E, de repente, você tá com a cabeça lá. O que é que passa dentro da sua cabeça? O que é que você pensa? O que você fala? A gente fica sempre ligado, né? Nas redes sociais. É o computador ligado, é o celular ligado, é tudo, porque qualquer coisa que acontece, a gente já tem que correr pro computador pra ver, analisar, pra poder, né? Já aconteceu alguma coisa que ele falou que vocês... Cara, não é pra você ter falado isso! Já? Não precisa comentar também se não quiser. Já, já. Entendendo? Já, né? Já. Muitas vezes, não? Não. Só uma, só uma. Só uma, só? E tal, aí... E aí o seu marido também apoia, etc e tal. Sim, ele que me ajuda também nas redes sociais. Nas redes sociais também, né? Isso, é eu e ele. Então. Junto com a família, claro. Bom, eu tenho certeza, acho que entre os terceiros, primeiro, segundo, terceiro, eu acho que ele fica, hein? Ele fica, com certeza. Entre os terceiros ali, primeiro, segundo e terceiro. E primeiro. E seja o primeiro. E primeiro. É, entendendo. Comunidade. Então. Muita ajuda. Ó, atenção a Rocinha inteira. Alô, Rocinha. Ó, entendendo? Quantos habitantes vocês acham que moram na Rocinha? 200 mil. 200 mil. Porque quando alguém me pergunta assim, cara, quantas pessoas ouvem a Rádio Brisa? Aí eu sempre pergunto. Quantos habitantes você acha que tem a Rádio Brisa? Ah, 200 mil. Então, 100 mil estão ouvindo a Rádio Brisa. 500 mil, 250 mil, 1 milhão. Porque tem gente que aumenta, né? Aí eles aumentam, eu não vou dizer que a Rocinha inteira escuta a Rádio. Escuta, é. Mas a metade da Rádio, da Rocinha, quer dizer, então nesse momento, se acha que é 200 mil, 100 mil pessoas estão ouvindo nesse momento e já é bastante voto multiplicando por 10. Ah, é? 10 mais 10. E assim, é, pessoal, você não precisa se classificar, não. Entendendo? Manda para os amigos, para a família, lá. Compartilha. Entendendo? As redes sociais dele. Compartilha ajudando. Ih, chegou a torta. Bota aqui em cima, ó. Bota aqui em cima, aqui. Não é que chegou mesmo a torta. Eu fui lá da padaria, lá da Estrela de Raquel, nosso amigo Pedro. Então, o que que acontece? Vamos ler aqui. Leia para mim, que você está de óculos aí embaixo, aí. Pode ir. O que está dizendo aí? Que bacana. O que estão achando do jogo do Dan e dos parceiros? Vê água para mim aí, Alia. Legal. Um morador da nossa comunidade, participante do BBB19. Torço que ele vá e ganhe. Beleza. Agora, deixa eu te mostrar aqui no zap aqui, o que o camarada mandou aqui. Ele pediu... Eu olhei lá, viu o meu telefone no site. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o pessoal fala. Se deixar, o pessoal fala. Quer ver? Ah, é porque eu abaixei aqui. Ah, é porque eu abaixei aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver o rapaz aqui que ele mandou. Ah, isso aqui. Aqui, ó. Esse é lá de Brasília. Aí ele... Você pode ler para a gente. Ah, eu conheço ele. Conhece ele? Conheço. Já manda lá algum alô para ele aí. É o Marcos. Obrigado. Se possível, se forem ler essa mensagem dos ouvintes, quero mandar uma mensagem. Boa tarde, sou Marcos Oliveira. Estou ligado na Rádio Brisa daqui de Brasília. O Danley me conquistou desde a chamada. E depois de dois meses, ele só reforçou minha torcida. Para ele, por ele ter um jogo cabeça, mas sem perder o coração. E fazendo um jogo limpo, sem desmerecer seus adversários. Quero que a família dele saiba que ele tem uma torcida enorme em todo o Brasil. Que vai fazer de tudo para vencer as mentiras que espalham contra ele. E se Deus quiser, fazer dele campeão. Beijo, Marcos. Aí. Beleza. Eu conheço ele. Ele que manda vídeo para a gente no Twitter. Já tinha mais gente também que mandou aqui também. Não sei se foi esse daqui. Opa, bom dia. A chance de Darley ir para o Paredão são altíssimas. O senhor só ainda não está 100% concretizado. Só ainda não está 100% concretizado. Mas, de qualquer forma, estamos com ele. Legal? Isso aqui é o... É lá de... 74 é de onde que é? Vixe, nem sei. Não é do Brasil. Com certeza. De algum lugar do Brasil. É, de algum lugar do Brasil. Entenderam? Então as pessoas vão falando comigo aqui. Entenderam? Deixa eu falar um pouco com a mãe dele aqui também. Já vai vir a água aí para a galera aí. Deixa eu só baixar aqui. Aqui é a pergunta e resposta. Qual é o nome da senhora? Boa tarde. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Toma essa aqui. Espera aí. Dá para puxar mais aí? Dá. Fala bem pertinho aí. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é a senhora casada. Quanto tempo aí com o seu companheiro? 42 anos. 42 anos. Na rocinha está difícil de um casal chegar há tanto tempo assim, né? Mas ainda tem aquela... Rola o clima ainda. Não obrigado não, né? Não. Ah, tá. Só amor aí. Só amor, né? Agora a senhora parece mais com ele, hein? Sim. O Darley do que é ele aí. O sorriso do Darley é dele, hein? O sorriso. É dele? Assim, dos dentão. Ah, é mesmo. O sorriso aí. O moço que viu, falou ele para mim. Mas esses olhos, eu acho que é o teu, hein? Entendeu? Na área, né? É o que mais parece comigo assim, né? E ele puxou quem? Mais quem? A senhora ou... É, ele puxou... É, nós dois. Dos dois. É? Dos dois. Mas ele... Fala pertinho aí. Eu acho que ele é igual a minha, assim. Ele é calmo, tranquilo. Nunca arrumou confusão, não gosta de confusão. Comprometido com as coisas dele. A senhora acompanha direto também? Não. Eu trabalho. Eu trabalho, não posso. Nem depois vai lá dar uma olhadinha? Depois, não. À noite, quando eu chego do trabalho, eu vejo até umas 11 horas. E mais a senhora no trabalho, como é que é o pessoal com a senhora lá? Sabe que é seu filho? Sabe. E o que é que eles falam? Ah, todo mundo torcendo, né? Todo mundo torcendo lá. Ah, tá. Ele vai ganhar. Vamos torcer. A gente vai votar. Todo mundo assim, na escondidinha. Porque não pode ficar comentando muito, né? Porque o patrão gosta. Mas as meninas, tudo me apoia, tudo dão força, todas torcendo por ele. E o patrão fala o quê? Não, meu patrão... O patrão já sabe, se ele ganhar, a senhora vai sair do emprego, né? Não, não. Não, já... Isso é TCT. Isso aí, não. Ah, já tá preocupada, né? Você só trabalha de quê? Eu trabalho aqui de auxiliar de serviços gerais, aqui na fábrica de brigadeiro. É, de brigadeiro. Que socorrada. Ah, que legal. Na galeria aqui, o 47. Olha a água aí, ó. O pessoal pode passar na água, por gentileza, hein? É que o Dandê, ele tá se mostrando lá dentro, realmente, o que ele é aqui. O garoto tranquilo, não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. Não conversa, não nega a palavra dele pra ninguém. Eu lembro, entendendo, uma vez, não sei se foi essa vez, entendendo que você, de repente, que ele falou demais, entenderam, se foi aquela vez que ele falou assim, ó, as pessoas que eu voto, tudo sai. Tem uma hora que ele falou, uma parte que ele falou assim, que ele vota pra sair, né? A pessoa não fica. Entendendo? Escutei uma dessa aí. Não, foi, não sei, eu não tô lembrando. Porque tem muita coisa falsa. Tem fake news? Fazem muita coisa falsa. Ah, então você tem que me falar isso aí. Ah. Só quando aparecer no vídeo, ele falando, aí sim, ele fala. Caramba, tem isso? Sim. Essa notícia foi fake news. Não, para, 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 fala aqui. Essa notícia não, é, foi fake news. Ele não falou isso. É tanto que a gente falou, gente, cadê o vídeo? Me mostrem vídeo. Se tiver vídeo dele falando isso, aí sim, a gente pode confirmar e abrir uma nota sobre isso. Mas ele não falou, foi, foi falsa essa notícia. Ah, caramba. Então, então existe isso? O pessoal do mal de fazer isso aí? Caramba, pã, pã. É. Criaram uma notícia dizendo que ele tinha ido para Paris. É. E o esperou na foto até agora. Criaram uma notícia que ele tinha ido para Paris. E essa foto você está me esperando até agora. Que ele não é pobre. Que ele não é pobre. Que ele já foi até para Paris. É, criaram uma notícia falsa falando que ele já foi para Paris, né? Que ele não é nada pobre, que ele já foi para Paris. É. Que tinha uma foto, né? É, que tinha uma foto. Aí a gente pediu, cadê a foto dele em Paris? Porque a gente não sabe. Ó, eu se um dia eu estiver lá, eu já fui para o Ceará, hein, pessoal? Foi o mais longe que eu fui. Foi no Ceará, não vou... Já falando antes. Inclusive, eu ia me inscrever também nesse negócio lá. Mas aí eu, com certeza, não ia chegar até onde ele chegou. Eu já estava na rua. Agora, teve algum momento que a senhora, vendo por vídeo, te abalou, te deixou nervosa, preocupada? Não, assim... Algum momento? Não, o que me deixa nervosa, assim, é... Não tenho nem face. Porque eu com mãe não aguento. Porque, às vezes, é muito massacre. É, vendo? Para a mãe é? Está vendo ali que é tudo mentira, tudo em verdade. Você vê que seu filho não é aquilo, mas as pessoas despensam, assim, em cima do menino, sem nem conhecer. Então, aquilo, pô, me abalou. Eu não tenho face. Prefiro não olhar. E ele bebe? Quando? Não, a gente está vendo lá. Não. Socialmente, né? Socialmente, assim, quando ele ia para as baladinhas aí, ele bebia, mas não, assim, porque lá dentro ele está bebendo, né, praticamente umas três vezes, é festa. É festa, não tem como, né? Ah, sim, mas a gente nunca bebeu tanto assim, né? Agora, para a senhora, qual é a mulher mais bonita lá dentro? Lá dentro? É. Elana? Elana é aquela loura. Não, é morena, aquela que fica com ele. Ela? É natural. Eu acho que é uma loura magrinha, acho que é a mais nova lá, mano. Ariane? Aquela mulher mais bonita do planeta, aquela mulher. É? É. Entendo. Agora, voltando, agora, e a senhora chegou a ficar preocupada, entendo, com essa parceira dele aí. Tipo assim, eles estão tranquilos. Entendo, tipo assim, sabe que são tipo irmão e tal. Mas, entendo, se o pessoal, independente se as mulheres entre elas, porque já viam outros big blood aí, as pessoas debaixo do pano lá, nos batidores entre elas, começam a falar assim, pô, e o Darlay? Pô, tu podia pegar o Darlay, pô, você não sei o quê, você combina com ele. Se botar muito na cabeça, quantas mulheres não foi, ou já beijou, não já saiu, entendo, por conselho das amigas, não é isso? Já que estão se dando bem esse tempo todinho. Entendendo? Isso não preocupa vocês, não? Não. Não? A gente conhece o Darlay. Conhece o Darlay. Porque até a menina também tem, ela tem uma pessoa lá fora, que ela respeita. O Darlay também. Ah, ela tem uma pessoa lá fora também? E ela é de onde? Que bairro? Onde é que você... Piauí. Ah, do Piauí. Agora, uma coisa, eu tenho certeza, hein, quando ela sair, ou quando isso acabar, vocês vão dar aquele abraço nela, né? O quê? É, no Rodrigo. Né? Rodrigo. Já conhece a família do Rodrigo, já? Eu conheci a mãe dela também, uma boa pessoa. A Mayara foi na casa. Eu conheci a mãe da Elana também, é um amor de pessoa. A mãe dela, conheci a mãe do Rodrigo, conheço a mãe do Rodrigo, conheci um familiar de cada participante, né? Gostei de todos. Teve um dia, né, que elas chegaram para a cidade, passar um dia na casa. Ah, é? Ela foi, né? Ah, é? Foi você que foi? Foi. Ah, que legal. Agora, quem, você lembra, qual foi o primeiro dia, entendeu? Do, 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 da saída, quando teve o primeiro paredão, sabe a data, alguém? Vocês lembram? Não. Eu estive lá. Você estava lá? O primeiro. O paredão, aquele montão, né? Foi aquele camarada. O cara, o cara saiu, quando ele saiu, ninguém estava nem aí para ele, você quer saber. Ah, foi o Vinicius? É Vinicius o nome dele? Não, o primeiro. O primeiro. E sim, que foi com todos os participantes, né? Foi o primeiro que saiu. Foi a primeira vez. Ah, então. E esse eu estive lá. Eu estive lá. Entendendo? E eu e o outro também, só que eu não quis ir, porque, rapaz, tu foi, né? Ó, rala. Ela não foi ainda, não. Ah, você não foi, não? Não. Ah, tá, você foi na casa. De repente... Ah, você foi melhor ainda, então. Eu fiquei lá de fora da casa. Eu vou banho na piscina, eu vou na academia. Ih, como é que eu não vi esse negócio aí? Então, eu vou banho... Então, ele está tirando onda mesmo. Tu andou tudo lá dentro. E qual é a sensação, assim, quando você entrou na casa? Emoção. Porque eu só via pela televisão. Eu nunca na minha vida imaginei entrar naquela casa. Porque, assim, eu não tenho coragem de me escrever. Não teria coragem de ficar três meses com pessoas desconhecidas. Mas, assim, não sei, eu acho que tem que ter uma estrutura psicológica muito grande. E eu não tenho essa estrutura. Assim, então, todo mundo que está lá é merecedor. Porque está de parabéns. Assim, ter que conviver, só viver aquilo ali. Ficamos poucas horas lá sem uma música, sem uma televisão. E a gente estava agoniado. Bota uma música aí. Coloca uma música aí. Sabe? Para dar uma animada, só tendo que conversar. Então, assim, eu não conseguiria. Eu nunca imaginei entrar lá. Então, graças ao meu irmão e graças à produção do Big Brother, eu pude passar uma tarde lá e eu fiquei super emocionada. Eu amei. A casa é muito linda. Pô, que bacana. O vídeo dela entrou. E... Então, sai... Ih, caramba. Depois eu vou querer ver melhor. Tá bom? E deixa eu te falar. Pô, mas você realmente tirou uma onda. Eu fiquei do lado de fora ali, um calor danado ali. Entendendo? E fiquei, cheguei às sete horas, fui sair de lá, quase uma da manhã. Entendendo? Tem que pagar o preço. Não tem jeito. Entendendo? E aí, pior que eu ia dar um gritão. Entendendo? Gritar o Darley lá. Vocês iam saber. Saber que ia pra mídia. Mas o cara insistiu tanto, dizendo, ó, pessoal, não grita não, não grita não. Né? Não pode. Mas mesmo assim, eu sou meio doido e eu ia gritar, Rocinha! Porque já sabe que é Darley, né? Entendendo? Mas Darley! Aí eu já chutei o balde logo. Mas era tanto de segurança, eles insistiam tanto aí. Entendendo? Eles insistiam. Deixa eu ver se... Alô? Aí vocês ficam com isso aí, pra vocês aí. Então, meu amigo Dan aí, um grande abraço aí. Entendendo? Vem prestigiar também a gente. A senhora já tomou água, não? Já. Todo mundo tomou água? É. Aqui é água, porque os políticos só dão água. Entendendo? E eu não vou dar Coca-Cola. Entendendo? Eles que têm, muito, né? Não estão, né? É. Então, aí, o que é que acontece? Eu tô vendo que a senhora, me parece que quando chegou, ficou meio assim, ai, a senhora já tá até melhor que Darley. É, tá à vontade. É de mil. Aí, né? Não, com certeza. Nossa, de mil. Entendendo? O orgulho. Com certeza. E o que que a senhora gostaria de falar, de repente, que nunca falou? De repente, tem alguma coisa assim, que a senhora gostaria de falar? Tipo assim, se ele estivesse vendo a produção da Globo, porque a Globo também tá vendo isso aqui tudinho aqui. A Globo, eles acompanham tudo. Eles sabem, entendendo que vocês iam estar aqui, entendendo? Como de gente de Brasília aí, né? Vê que eu não conheço, vocês conhecem. Eles sabem de tudo, entendendo, tudo o que tá acontecendo. Quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Ah, na hora do Darley? Vou botar ela aqui ao vivo aqui. Eu já pensei lá que era São Paulo, porque eu só vivo cobrando, Não, eu pedi pra ela ligar. Ah, é? Ah, tá bom. Se ela puder ligar de novo aí, pode ser pra vocês, pra mim aqui. Não tem problema, não. Tá legal? E o que que a senhora, assim, alguma coisa que a senhora, de repente, nunca falou e gostaria de falar? Pera, deixa eu ver aqui. Acho que é ela que tá atentando. Alô? Alô? Quem tá falando? Oi, eu sou Larissa. Issa? Larissa? Isso. Você tá acompanhando aí pelo site, nosso programa? Não, ainda não tinha acabado de acordar. Eu deixei a rádio, eu não tô em casa. Ih, eu vou falar isso pro Darley. Eu falei pro Darley, ela sabia que a gente já tá na rádio, mas ela acordou à tarde, muito tarde. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. É que eu tô curioso aqui, eu queria que você estivesse com a gente aqui, mas, entendendo, já de antemão, a gente já pede pro pessoal aí acionar aqui o nosso site da Rádio Brisa, que é o www.radiobrisa.com.br, pra você ver a família aqui, tem o povo aqui. Ah, estão aí? Tá todo mundo na Rádio Brisa, você pode ver a gente pela TV aí. É só você acessar aí o www.radiobrisa.com.br. Tá bom, eu vou acessar sim. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. E como é que tá o seu coração? Ai, eu tô cheio de saudade. Eu acho que essa é a palavra, saudade. Nossa, eu tô com muita falta dele. Aumenta o meu microfone, Elana. Então, eu tava perguntando aqui, apesar que elas responderam, você não tá preocupada entendendo o Darley e com aquela, a irmã dele lá, aquela, entendeu? Qual é o nome dela? Com a Elana, não? Se eu tenho o quê? Desculpa. Você não tá preocupada, você não tem ciúme, não? Com a Elana e o Darley? Não, eles não me preocupam. Eu gosto da amizade dos dois. Eu acho que um ajuda o outro ali dentro, sabe? Eu acho que isso é muito importante tanto pro jogo dele quanto pro dela. Eu acho que ele precisava encontrar alguém lá que ele pudesse confiar plenamente, que ele pudesse, sabe, ter alguém pra ajudar mesmo ele. Ela, como a pessoa aqui, ele se identificou muito hoje em dia. Por ela ser quem ela é, também. E eu não me preocupo, não, com os dois, não. Eu acho que é mais, tem muita amizade ali, sabe? Tem muito conhecimento. eu confio nele. Então, aí uma vez, eu até perguntei, eu falei assim, eu perguntando às pessoas, o Darley, aquela menina lá, será que pode rolar alguma coisa? Como que é a namorada dele? Mas falaram pra mim que você é mais bonita do que ela. é. Pô, quem me dera. Sobre isso, você já ganhou, já tem um ponto. Entendendo? Então, ele não vai trocar mesmo você por ela nunca. Eu falei assim, mas eu até tinha assim, um pouco de medo que a gente tem mesmo, né? Conta disso não, de beleza não. Mas, obrigada. Eu, nossa, quem me dera ser mais bonita do que ela. Eu tava comentando aqui, mas ele não viu, a família aqui não viu que ontem, aí, assim, entre eles lá dançando, aí alguém comentou alguma, comentaram alguma coisa que eu não tô lembrando agora, mas ele, assim, como fosse o seu respeito, né? A respeito do seu, por exemplo. Aí ele falou assim, não, ela, eu tenho uma pessoa, ela me conhece, ela sabe. Entendendo? E, tipo, entendendo que você confia nele. Ele falou isso ontem, demonstrou isso. Eu confio muito nele. Ele é uma pessoa que me faz muita confiança e mesmo dentro do Big Brother, ele dá o jeito dele de me passar confiança. Os pulos dele, ele dá o jeito dele lá de me passar confiança aqui fora. E, assim, que bom que ele sabe que eu confio nele e que bom que ele sabe que, tipo, pode confiar em mim também. É muito recíproco, sabe isso? E eu, eu, sempre que ele fala de mim lá dentro, apesar de eu não conseguir ver ele 24 horas, sempre que ele fala de mim lá dentro, a galera me conta. Então, tipo, 5h40 da manhã me marcar no Twitter foi o que ele estava falando de mim na casa. Eu gosto muito disso, sabe? Isso me deixa muito feliz. Eu choro a sopa quando ele fala de mim na casa. Por qualquer bobeirinha, sabe? Eu gosto de falar dele. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou acompanhando também, entenda que eu estou acompanhando e eu vou te falar uma coisa. Ele não só gosta de você, ele ama você. Graças a Deus. Vai ter certeza. Você tem fé. Entendendo? Eu, quando eu não sabia que ele tinha namorada, a gente que é homem está aqui fora, ô rapá, tem que representar a comunidade, cara, pegar as mulheres e tal. Aí, quando eu soube que ele tinha namorado, eu falei, não, cara, sai daí, sai daí, sai daí. É a hora de nada, a hora de nada. Aí, eu brinco muito lá em casa, Entendendo? Mas você, ó, você está de parabéns. Olha, entendeu? Você, entendeu? Eu falei aqui que ele deveria ganhar um troféu, o cara mais honesto, porque se você entrar no Google aí, sabe quem é o cara mais honesto aí pelo Google? Um. É o presidente da República. Diz o Google que é ele. Entendendo? Jair Bolsonaro. Entendendo? Entendendo? Olha só, mas ele deveria ganhar um troféu da Globo, Entendendo? Pelo fato de ele estar sendo muito fiel a você, 100%. Ele não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Ele segue reto lá dentro. Eu vi um comentário uma vez, de uma pessoa aqui, ele estava comentando, acho que o París, é que ele estava muito preocupado das pessoas tirarem print na prova. Ah, eu escutei isso também. Eu escutei. É, tipo, ele estava preocupado de não olhar para baixo, que ele estava fazendo... De ele não olhar para baixo, de ele ficar só olhando para cima, porque tinha preocupação das pessoas tirarem print, né? E eu fico tipo, gente, ele pensa em tudo, sério. Eu gosto... Nossa, eu acho que eu acertei em cheio, sabe? Quando eu conheci ele, porque... Pô, olha só. Então, tudo bem, caiu aqui a ligação, mas ela vai estar acompanhando aqui, entendendo, pela nossa TV Brisa. E todos vocês aí, entendendo que... a gente estava falando aqui agora ao vivo, entendendo que é com a esposa, daqui a pouco vai pedir casamento, né? Mas daí, meu irmão, já pode pedir. Esse aí já passou no teste, né? Esse pode casar, entenderam? Porque quando a pessoa está namorando, você tem que conhecer, né? Entenderam? Tem um tempo namorando, até mesmo morar junto, para depois realmente casar. Mas esse camarada aí, eu acho que... Ah, eu queria fazer uma pergunta para vocês. falaram para mim, entendendo que muitas empresas, eu estava dando prêmio para vocês, presente para ele, e vocês não estavam querendo, entendendo, tipo assim, que ele não queria, assim, ser patrocinado, entendendo, porque tinha que esperar ele sair primeiro. Uma coisa, isso foi verdade ou não? Sim, muita empresa entrou em contato com a gente. Aumenta esse microfone aqui, DJ, bastante o teu aí. Muita gente entrou em contato com, pelo e-mail do Don Ray, querendo fazer patrocínios, mandar celular, sei lá, qualquer coisa, várias coisas. E a gente não pode aceitar, porque o Don Ray tem um contrato com a Globo, e ele não pode ter nenhum tipo de patrocínio, então o nome dele não pode estar atrelado a nenhum, nenhuma empresa, ou qualquer coisa desse tipo. Aí, sempre que quando vem alguma mensagem dessa, a gente olha, te agradece, se você puder esperar, até quando o Don Ray sair da casa, e a gente vai conversar com ele, porque eu não posso chegar e decidir alguma coisa pra ele, ou a família decidir. Não pode ganhar presente? Não pode? Não, não pode. Não pode? Não. Manda pra casa. Brincadeira. Aí a gente está esperando ele sair da casa, Mas quem passou isso pra você? Foi a produção? Sim, a produção falou que a gente não podia ter o nome dele atrelado, a nenhum contrato ou parceria, no momento. Correto. Mas quando ele sair da casa, aí sim a gente poderia entrar com parcerias e proposta, né? com o nome dele. O que vocês pensam depois que ele sair da casa? Ah, eu vou passar essa bola pra mãe. É? O que a senhora pensa depois que ele... Primeiro é o abraço, né? Entendendo? O que a senhora pensa, fala bem pertinho do microfone aí, entendendo? Depois que ele sair, porque... Deixa eu ver aqui. Até foi isso que eu tinha te perguntado, o que a senhora pensa e tal, mas a pergunta seria essa. Depois que ele sair, porque ele vai ser muito paparicado, né? Pela toda a comunidade de Tavocinha, de liderança, todo mundo. E tem que ter cuidado pra um montão de gente não querer ficar usando a imagem dele, mesmo aqui dentro de liderança, tá? Porque o pessoal tiver que ajudar, tem que ajudar agora. E eu canto de falar aqui, ó. A senhora tá cheia de liderança, tem um montão de gente que vem candidato aí a vereador. Então vocês têm que vir agora mostrar na prática. Eu abro o espaço da Rádio Brisa, pra vocês que são lideranças, vim pra cá, pra Rádio Brisa, pode fazer reunião aqui, tá na família de vocês, pode usar os computadores da Rádio Brisa, se vocês quiserem. Entendendo? Mas bota a cara, porque depois que o Darlay sair, entendendo? O que vai aparecer de puxar saco aí, de gente que não fez nada, não tá no gibi. Pode falar. É, nós fomos na associação, né? Eu e Amanda, conseguimos falar com a Adriana lá. Com a Adriana, presidente. Exatamente. E falamos, fomos lá, pedimos um apoio da comunidade, né? Porque, pra ajudar na divulgação, todas essas coisas. Aí, ela entrou em contato com o Maicon, da Unifinete. Sei que é o Maicon. Pra ver se ele queria ajudar. E ele super topou. Fui no escritório dele, ele abraçou a causa, e assim, tá ajudando a gente demais. Graças a Adriana, né? Isso. E o Maicon. Então, até mandar uma base para a Adriana, presidente da Associação de Moradores, que ela é professora, entendendo? Ela é filha da Danielisa, entendendo? Que aí, foi uma criadora. Muita gente se formou, a professora, entendendo? E outras coisas na comunidade, através da mãe dela, que hoje não está mais aqui com a gente. É muito minha amiga ela. E agora, e é importante, não só o Mike, que eu também conheço, mas como toda a rede de internet na Rocinha, poderia abrir aquela página, já com ele, entendendo? Todos eles. Entenderam? O China, pode ser o Luciano também. Quanto mais gente, melhor, pessoal. A gente não está aqui, para poder, não porque a sua internet é melhor do que ela. Não, se tem um montão, a equipe de todo mundo, bota lá para aparecer a página, já peça logo na casa de todo mundo. Se na Rocinha tem 200 mil pessoas, todo mundo tem uma internet mesmo. Entendendo? E de alguém deles aqui. Então, se eles chegarem em casa, a pessoa quando for abrir, abre logo aquela página, em vez de ser a deles, da lei, né? Aquela do BBB, pô, vai ficar na cabeça da pessoa ali, ó. A pessoa está ali mesmo, a pessoa, ó, vote agora. Vote agora, alguma coisa assim. Então é importante, você conversar com a Adriana de novo, para a Adriana marcar uma reunião com todos eles. É assim que funciona. Entendendo? Chama todo mundo, entendendo? Da, da, da comunicação, da Rocinha, entendendo? E toda a comunicação, acabou, arrebentou. E a gente vai, quase para o mundo. Porque nesse momento aqui, a gente está falando com muita gente, do Ceará, do Pernambuco, que em Minas tem quatro cidades, entendendo? Em Minas, assiste o meu programa, como tem a Mari Souza, que eu te falei aqui, que ela é da Paraíba lá. E ela deve estar ali, mandando direto para as pessoas ali, compartilhando, compartilhando, falando com outros grupos, essa menina. Então a gente está falando com o mundo inteiro, nesse momento aqui. Entendendo? Até em Boston, também escuta a Rádio Brisa. Também estava sentindo. De Londres também. Entendendo? ouvindo o nosso programa. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e pedir ajuda a todos. Entendendo? A todos eles. Entendendo? Então o que a senhora faria, depois que eles saírem, vi que o senhor já deu uma respirada assim, que se você puxar, falar pode falar também. Não, ele fala assim, em comprar uma casinha, uma casa, uma casa, para a gente, uma casinha melhor. E dá continuidade, desestudo dele. Sei que agora, quando ele sair, vai ser até impossível isso, porque eu acho, nesse ano, acho que não vai dar para ele continuar na faculdade. Mas, porque vai, eu tenho certeza, fé em Deus, que ele vai ter muito compromisso. Mas ele vai dar continuidade, porque o sonho dele é se formar, ser professor. Ele quer ser professor. Quer ser professor. Quer ser professor. Mas agora ele é artista, já viu o professor? Mas ele está... É o contrário, Ele está jovem ainda, ele está com 20 anos agora, ele pode se formar, até... O fato de eu pensar na minha casa, o fato dele ser muito louvo, vamos pegar ele, acredito que a Globo deve pegar ele, e lapidar ele, onde estiver errado, consertar. Entendendo? Porque ele é muito inocente, ele... Ele entrou lá, ele fez 20 anos lá dentro, ele fez 20 anos, dia 19 de janeiro, ele já estava lá dentro. E ele é aquele menino assim, que é muito brincalhão, às vezes ele fala as coisas, ah, brincadeira. Em casa, eu sempre falei, para com essas coisas. É a mesma coisa que ele é lá dentro, fala as coisas assim, impulsivo assim, às vezes. É, às vezes. natural de jovem, quem nunca foi, quem nunca falou assim, gente, né? E... As pessoas interpretam de forma errada, quer dizer, então lá dentro, a pessoa não pode falar nada, que, brincando, que... Levam para o outro lado. Vira para o outro lado, entendeu? Quer dizer, então a pessoa tem que entrar lá dentro, ficar igual um robô, porque tudo que fala, vai causar polêmica, vai transmitir o que fora. As pessoas que não gostam, as torcidas adversárias, não pegam isso para usar contra... Contra. Contra ele, né? Contra vice-versa. É assim. Olha. Muitas notícias, elas botam um... O tópico da notícia de uma forma como se fosse... Ah! Desesperador, tipo... É... Ele falou brincando com a Elana, tipo, se contente com o segundo lugar, que eu vou estar em primeiro. Eles brincando. Brincando. Mas se você abrir a notícia, vai estar ele lá, brincando, Ele falou brincando para a Elana, ó. Se contenta com o segundo lugar, brincando. Mas aí as pessoas só leem o título da notícia e já começam a compartilhar. Olha, arrogante, falso, quer estar com o rei na barriga. E não é assim. Tem que abrir a notícia, ler o que está dizendo, porque só o... O título da notícia, às vezes eles botam para polêmica, para fazer polêmica mesmo. Né? Entendi. Então, e aí, hoje vocês moram, e é legal que vocês moram no foco da Rocinha, lá dentro, né? Dentro. Lá dentro da Rocinha. Não funiu. Lá no... Na roda 3. Lá no miolo da Rocinha, no meio. No miolo. Entendendo? Uhum. Não dá nem para me atender aqui agora, não. Deixa eu ver aqui. Então, o que que acontece? é importante, entendendo, achei muito bacana, eu não posso falar ao vivo não, tá? no momento aqui. Então, o que que acontece? É... que vocês moram lá dentro, da nossa comunidade. aí também, aí alguém, também comentando, o Tarley vai sair da Rocinha, se ganhar? Sim ou não? Vocês pretendem sair? Sim, eu pretendo ir para uma casinha melhor. Uma casinha melhor. Sim. É um sonho dele, me dar uma casinha melhor, uma casa melhor. Quando eu falar isso, eu pensei assim, se eu fosse ele, porque a Rocinha é um mundo, é um paraíso, eu comprava um apartamento aqui do lado, aqui no São Conrado, e ficava aqui, porque a gente, ele tem três cachorrinhos, arrumou três cachorrinhos pequenininhos, bonitinhos, que cresceram, tá entendendo? Então, é, procurando o melhor, tem espaço para criar três cachorros, é um sufoco. É verdade. Lá a gente tem a laje, os cachorros ficam na laje, tem uma varandinha embaixo, os cachorros ficam embaixo, mas... Quanto tempo a senhora mora na Rocinha? Eu? É. 58 anos, eu vim para cá com dois anos de idade. É. Não? Caramba, é cria legal da Rocinha. Viu muita coisa aqui. Muita coisa. E merece, né? Uma coisa melhor, né? Entendendo? É, sim. Logo um sítio, botar a família toda, os amigos, maravilhoso, né? Todo mundo. Mas eu acredito, com o mesmo, com o mesmo, assim, que ele é um cara maldoso, a gente vê que ele... Não, não é maldoso. Não tem maldade nenhuma. Não tem maldade. E ele nem se contamina. Não. Ainda tem essa também, não se contamina. Ele fica na dele ali. Ele escuta, mas não absorve. Tipo isso, quando vocês ficam com pena, assim, igual eu? Assim, porque se ele fica bem sozinho, eu vejo o pessoal daqui a pouco, ele vai lá, entendeu? Ontem mesmo apareceu, assim, porque a menina fez aniversário, a morena. Sim, a Gabi. Aí abriram lá, fez, né? Fazer uma minifesta. Uma minifesta lá. Aí tava as meninas lá. Foi até nessa hora mesmo, dentro tinha... É... Teve uma hora daqui, porque... Aí eu percebi que eles estavam mesmo fazendo a cena pra câmera mesmo ali, mas não era pra aparecer. Que eles estavam fazendo ali, dançando ali, e tal. Aí daqui a pouco, aí veio ele, com aquele bichinho dele ali. Com um monstro, né? Tu viu essa hora? Aham. Aí ele apareceu. Não, sai da frente, sai da frente. Aí quando eu percebi, entenda que ele estava ali fazendo cena pra câmera mesmo ali, mas não era nem por nada, não. De início? Não, eu tô ocupado aqui, não dá pra falar agora, não. Então, o que é que acontece? É... O que o... Aí essa parte aí, entendendo, mas não foi que ele fez também de propósito, não. Por isso que eu te falei. As pessoas podem... Interpretar de outra forma. Interpretar de outra forma. Entendendo, e pegar aquele gancho lá, lá, o cara queria, mas que nada. Tanto é que, realmente, estavam os dois ali, dançando, que era aquele americano lá, sei lá quem é o cara lá, entendendo com a morena. Alberto. Isso. E aí, e aí depois, mas ele continuou atrás ali, dançando ali, sozinho e tal. Mas ele é tão, assim, assim, infantil, assim, sem maldade, que de vez em quando, assim, eu fico, eu fico assim, caramba, pô, o cara tá ali sozinho ali, e tal. Aquela parte também, quando aquela menina foi ali, a princesa, né? Aham. Botaram, aí ele ficou lá como, é palhaço, não? Bobo da corte. Bobo da corte. Bobo da corte. É, o Bobo da corte. Pô, até uma hora mesmo, entendendo. Tem, tem, oi? Tá em Nara de Belo Horizonte. Então, porque ela falou o que aí? O que foi a família de Deus? A verdade tem... Fala, fala nesse microfone aqui, dá pra ela aí. Quem é a pessoa? Tá em Nara de Belo Horizonte. Todo apoio à família do Dan. A verdade sempre vence no final. Vamos juntos por uma favela no topo. Abraço, de Tainara de Belo Horizonte. Aí. Palma de palma aí, tá assistindo. Belo Horizonte, oi? É, manda um alô também que ia. Dá o microfone pra ele lá. Manda um alô também, por favor, pra Raíssa, de Natal, Rio Grande do Norte, tá assistindo a gente nesse momento também. Alô, Raíssa. Bom, obrigado. Passa pra ela lá. Não, fala aí, fala aí. É o grupo do Danley, Tim Danley do Facebook. Estamos na torcida pro Danley campeão. A ADM do grupo Tatiana está, estamos com o Dan. Todos votando pra que o Dan seja campeão. Família linda. Gostaria de saber o sentimento da família quando vê essas fake news falando mal do Danley. E o que eles pensam? Nós aqui do grupo, do Tim Danley, e do grupo do WhatsApp Danley campeão. Queremos saber. Oi, Tatiana. Boa tarde. Tatiana é uma grande amiga, tem ajudado muito. Não só ela, mas muitas outras pessoas estão ajudando demais o Danley. A gente só tem gratidão a cada uma dessas pessoas que estão ajudando, que torcem por ele, que acreditam nele. Porque tem sido muito difícil pra gente por conta desses fake news. As pessoas, as torcidas adversárias estão se aproveitando de qualquer fala do Danley, de qualquer coisa. Estão inventando mentiras. Estão se passando pelo Danley, se passando pela família do Danley. Tudo pra querer prejudicar a imagem dele. Então, assim, a gente fica muito triste. Muito triste mesmo. Assim, a gente não tem muito o que fazer. Ficamos muito tristes. Isso abala muito. Nós vemos as pessoas até desejar a morte. Esses dias eu vi um post falando, brincando com um rapaz que... Eu queria ser o Guilherme. É, aquele rapaz que assassinou as crianças pra dar um tiro no Danley e na Elana. Nossa, isso acabou com o meu dia. Eu chorei horrores. Isso é horrível pra gente. Porque a gente conhece o nosso menino. A gente sabe quem ele é. As pessoas estão vendo ele ali há dois meses num programa. Então, a pessoa não pode tirar a base de uma vida inteira do que está sendo baseado ali no programa. Entendeu? Então, assim, a gente fica muito triste. Mas, graças a Deus, o Danley tem uma torcida muito grande que sabe que tem muito fake news e não acredita nessa mentira. E isso que importa pra gente. Quem realmente está do lado dele sabe quem é o Danley. Olha o Willian chegou aí. Então... Eu falo que essa família é amigo desde infância e quem acredita. Ele está tentando falar ao vivo aqui, mas ao vivo não tem como eu colocar porque meu aparelho não está legal ali. Entendeu? Então, ô, Jéssica. Jéssica. Pede pra comprar ali um... Sai pra ela aí. um guardanapo ali pra gente comer a torta ali já, já. Então, realmente, esse tipo de coisa acontece. Acontece muito. Já se passaram pelo Danley. Já se passaram por nós, pela família do Danley. Fizeram uma rede social com o nome do Danley e se passando por a gente. Entendeu? Querendo o... Vamos supor... Como que se fala, Amanda? Tipo, enganar a torcida do Danley. Vamos supor, teve um paredão que toda a torcida do Danley estava a favor de um, aí esse perfil foi e botou a favor de outro. Querendo confundir, na verdade, a cabeça dos fãs do Danley como já estão fazendo agora. O paredão nem aconteceu de hoje à noite e já estão fazendo muito isso. Então, assim, eu peço... Toda a torcida do Danley já sabe, assim, mas se basear nos perfis oficiais do Danley. Não... É, exatamente. É, todos os dois perfis dele, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. Estão todos com um selinho de verificação, tá, galera? Então, se baseiem nesse perfil. É. Bom, né? Eu fiz questão, mais uma vez, quero agradecer aqui de vocês, né? A família. Como eu disse, o pai dele aqui já esteve aqui também na Rádio Brisa. Essa bolinha aqui, ó, pega essa bolinha aqui. Inclusive, a Bibi tem um programa aqui na Rádio Brisa aqui. Entendendo? Quem adivinha quantas bolas tem aqui vai ganhar 100 reais, tá, pessoal? Tem bolinha grande, tem média, tem pequena. 100 reais. Entendendo? Quem adivinha quantas bolinhas tem aqui. Mas não é no meu programa, não. Porque só quem tem dinheiro é o programa dela. Entendendo? E aí ela vai dar essa continuidade pra vocês aí. Então aí, hoje, também estamos aqui com a família do Darley, né? Tá aqui a mãe, tá o pai, tá o irmão. Você, administradora, entendendo, do Face, né? Não, do Twitter e do Instagram. Do Twitter e do Instagram. E você, irmã, a Mayara, né? Isso. Que é a irmã, que teve lá, entendendo, na casa do BBB. Fiquei morrendo de inveja, nem tá bem que eu nem vi. Fiquei doidinho lá. Agora é o BBB também. já pode dizer, também que é o BBB. Botar no currículo lá. Fala pertinho, fala pertinho. Que mora na Cidade de Deus, que ela também... Ela também tá participando junto com a Júlia. Ela mora na Cidade de Deus. Isso, a Milena. A Milena. Então. Ela mora lá e ela ajuda também as meninas aí. Então, beleza. Agora, olha só, eu quero, entendendo, pedir, entendendo, a todos vocês, entendendo, ao Rio de Janeiro, ao Brasil, entendendo, pra que vocês votem, entendendo? Agora, como é que tem que votar? Fala pra aquela câmera lá, você lá, entendendo? Fala pra aquela câmera, as pessoas têm que votar, o que que precisa pra poder a gente manter o Darley lá dentro, lá? Ah, gente, ó, caso o Darley vá pro Paredão, hoje, estaremos puxando o mutirão no Twitter, que é arroba Darley oficial underline, e no Instagram, que também é o mesmo arroba. Lá vocês, a gente vai estar puxando de uma em uma hora, é, pra galera ir no site do G Show, por favor, foquem no G Show, na, é, esquecem, enquete, porque, é, tem que votar no G Show, foquem lá, entrem no www, G Show, barra BBB, e foquem, vamos tirar, quem tiver com o Darley, vamos tirar, não, não, não deixem esse sonho morrer, deixem lá dentro, por favor. Então, tá legal o áudio aí? Tão ao vivo, pelo Dan também aí, né? Dando, vocês, é Dan o quê? Dan Araújo. A senhora. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, sou de Belém do Pará, e, é, a gente quer agradecer o carinho aí, e cada dia que passa, o Darley, ele vai, ele vai impressionando o canal de nós, e, lá em Belém, a, a minha irmã, a minha irmã mora em Curitiba, ela tem uma torcida muito grande também, pelo Dan, é, e em Belém do Pará, já tem as caravanas, todo mundo, na torcida, é, pela vitória do Darley, o que ele é? Ele é um cara muito humilde, é um cara muito inteligente, um cara tranquilo, e, uma pessoa fora de sério, e as brincadeiras que ele faz, tem pessoas que, como ela, ela estava falando, ele, tem pessoas que levam a sério, né, mas é um cara brincalhão, é um cara que é o jeito dele, ele nasceu com isso, ele vai morrer com isso, então, gente, igual ela falou, esses fake nicos aí, que estão, estão fazendo essas coisas aí, isso é uma falta de respeito muito grande, viu, porque, só quem sabe é a família, e as pessoas sinceras, e a gente quer agradecer, a gente fica 24 horas, porque tem um canal 24 horas, né, e a gente está na torcida, viu, gente, a gente só quer, é, desejar, os parabéns, quer desejar boa sorte, pra vocês, por Dandale, que ele seja, é, traga, é, esse título, com uma humildade, simplicidade que ele é, um cara guerreiro, e ele vai conseguir, ele vai conseguir, em Curitiba, minha, minha irmã, mandou, acabou de mandar mensagem, em Curitiba, te carregou? É, mandou de acabar mensagem também, que está na torcida, também, e também, os meus primos, minhas primas, em Belém do Pará, está na torcida, pelo Dandale também, tá bom? Então, estamos juntos, até o final, é isso aí, e trazer essa vitória, não é não? Com certeza. E ó, gente, é só acessar o site da rádio, www.brisa.fm, e, todo mundo que está no, no Facebook aí, vamos compartilhar, viu gente, vamos compartilhar, e vamos na torcida, vamos que vamos, vamos que vamos, é o Dandale, é o Dand, é o Dand, é o Dand, rapaz. Até o Sará, até o Sará. Gente, ó, estou aqui no vivo, no meu Facebook, com a família do Dandale, aqui na Rádio Brisa FM, você pode entrar ao vivo. Elias vai falar agora, só para você saber o que está acontecendo, a gente veio aqui pedir um apoio total, para esse jovem parceiro, que eu vi na barriga da mãe, não precisa de falar isso, ninguém acha que a gente está velho, né? Mas aí, é uma família humilde, aqui da comunidade da Rocinha, então, eu quero pedir a todos os amigos líderes comunitários, de todas as comunidades do Brasil, tem um representante hoje, aqui da maior favela da América Latina, você aí de São Paulo, você da Bahia, você do Espírito Santo, você é nosso parceiro aí, dos estados do Rio de Janeiro, dos 27 estados, dos municípios, Macaé, Volta Redonda, Petrópolis, Nova Sul, Terezópolis, Mesquita, você aí, que nos representa, desse apoio para a gente aí, né? Dos bairros aqui do Rio, Alô, galera do Jacarezinho, meus amigos do Dendê, da Ilha do Governador, Complexo do Alemão, da Penha, Mangueira, você aqui do Vidigal, aqui do nosso vizinho, Jacarepaguá, Rio das Pedras, Valô, Bizerra, as comunidades aí de Jacarepaguá, a Federação de Favela, aí nosso amigo Rocine, todas as comunidades, Alô, a Deusimar, presidente também de outra federação, nossos parceiros aí, ó, vamos nos dar uma força, compartilhar com a galera aí, e levar esse campeonato para as comunidades do Rio, porque o Darlene não representa só Rocinha, ele representa todas as favelas do Brasil, e é isso que nós queremos que você entenda, então, ele pode voltar para Rocinha, mas será um referencial para todos os moradores de comunidade do Rio, e é possível mostrar que é possível, então, só Rocinha hoje tem mais de 200 mil habitantes, então podemos aí fazer uma grande mobilização, você que tem um parceiro, um amigo, um familiar que mora em qualquer comunidade, é Elias, com certeza, nos ajuda nessa jornada aí, volta o Elias aí para a programação. Beleza, então, já aproveitando aí, entendendo a gente, já estamos aí, quase umas duas horas batendo um papo, e dizer para vocês, estendendo aqui a Rádio Brisa, vocês podem contarem com a Rádio Brisa, sempre quando precisarem, tá ok? E eu já antes, eu não tenho muito mexer nessa tecnologia, mas aí eu estava tentando achar o contato de vocês, consegui com a Adriana, e... mas eu já vim batendo aqui, né, desde quando, entendendo, ele, a Globo, parecendo que ele é perseguido, não deixava ele aparecer, mas agora já está mais tranquilo, não tem mais para onde correr, o Tarleito aí dentro está sendo dos favoritos, entendendo, está chegando cada vez mais, é um garoto muito bom, está representando bem a nossa comunidade da Rocinha, quando chegar aqui na Rocinha, com certeza vai ser benquista, vai ser abraçado por toda a comunidade, peço também todas as lideranças, entendendo, que façam a sua parte, ajuda, não precisa ir lá atrás da família, não, cada um faz a sua parte, porque é o nome da nossa comunidade, é o nome da Rocinha, que está levando, então já de antemão, eu gostaria, também que os familiares, tentando falar alguma coisa, Vicente não esqueceu de nada, ao mesmo tempo, pedir o seu apoio, deixar a mãe por último, porque é mãe, coração de mãe, é mãe, e agradecer a vocês, de novo, fala aí, Willian, pessoal, pessoal, conheço essa família aqui, muitos anos, a Lourdes era uma pessoa, que eu, cansou de me dar umas madeiradas, de vez em quando, que eu caía na casa dele, do Zé Valdo, por causa de pipa, eu vi essa molecada toda crescer, o Tito, ali perto da minha tia Lina, a gente morou durante muitos anos juntos, às vezes a gente fala isso, as pessoas não acreditam, essa semana eu vi a Milena, muito tempo que eu não vi, estar morando na cidade dele, então nós crescemos juntos, essa família, é uma família que o Darlene me superou, me surpreendeu, quando eu vi ele lá, falei, caraca, eu vi esse menino na barriga, então eu quero pedir aí, vocês que assistem, que estão nos assistindo, vocês que são meus parceiros aí, de mobilização social, que possamos nos mobilizar, entender que, não é pelo valor, mas é pelo representante, de uma comunidade do Rio, e por ser da Rocinha, eu acho que tem outro representante de comunidade, mas nós, estamos aí torcendo pelo Darlene, para que ele possa, alcançar, essa meta, um jovem cheio de futuro, pela frente, experiência, e eu como uma pessoa, que posso dizer, que conheço essa família, muitos anos, de longas datas, eu quero pedir o seu apoio, você que me assiste, tá bom, nos ajuda a levar ele, a essa vitória, eu acho que se todas as favelas do Brasil, se mobilizar, a gente tem aí, 90% desses votos aí, não desmerecendo os outros, mas eu acho que nós temos que escolher, um representante, e nós já escolhemos, vai ser o Darlene, representante das comunidades do Brasil, dos bairros, vocês meus amigos aí, do Leblon, Copacabana, Limpanema, que mora a dor da Vieira Souto, não se sinta discriminado, pode nos ajudar, nas votações, vamos torcer que ele não vá para o paredão, mas se for hoje, que possamos nos mobilizar, em nome da família aqui, aqui está aqui, o Zé Valdo, que é o pai dele, a mãe, o irmão, aqui aí, as irmãs, familiares, que estão se mobilizando humildemente, para poder estar aqui nesse dia de hoje, então, eu quero pedir a todos vocês, que são meus parceiros, nos ajudem aí nessa jornada, para que a gente tenha êxito nessa, em mais essa batalha social, que é levar o Darlê, a essa vitória no BBB19, tá bom? São as minhas palavras aí, vou passar para o Elias, passa para o irmão dele aqui, nosso Tito, fala aí Tito, eu quero pedir o apoio do pessoal também, você como irmão, aí fala alguma coisa, é, como disse o nosso amigo Willian aí, pedir a ajuda e a força de todos os amigos aí, da comunidade, para poder, né, se caso ele for para o paredão, dar continuidade, ajudar nas votações aí, para poder ajudar, nosso amigo Darlene aí, meu irmão, entendeu? Porque, ele merece, né, estar fazendo jogo limpo, não estar de fofoca, não estar sendo falso lá dentro, ele está sendo o que ele é, a mesma pessoa que ele é aqui fora, ele está sendo lá dentro, verdade, e é isso aí, pedir a ajuda de todos aí, entendeu? Obrigado. Passar aqui para, vai, não, você, não, você pode falar, tá, é, assim, eu queria, eu queria agradecer a cada um que está assistindo a gente agora, e a todo mundo que torce pelo Darlene, aqui não são pessoas só do Rio de Janeiro, são do Brasil inteiro, eu fico muito comovida, com tanto de gente que gosta do Darlene, que abraça, assim, se tornaram uma família, às vezes eu estou triste, eu vou conversar até com a Tatiana mesmo, que mandou a mensagem, né, converso, falo, nossa, isso me abalou, ela me dá conselho, ela e muitas outras pessoas abraçaram o Darlene, então eu fico muito feliz, e assim, o Darlene é um jovem, é um exemplo, a torcida do Darlene, tem muitas mãezinhas, muitas, muitas, muitas que sonham em ver seus filhos, iguais ao Darlene, um menino estudioso, um ótimo filho, né, então assim, muitas mães, vem até a mim, vem até a nós, nossa, que orgulho, sua mãe deve ter muito orgulho, eu queria que meu filho fosse igual, eu quero que meu filho seja igual, o Darlene é um exemplo, e realmente, não é porque é meu irmão, eu sempre fui uma grande admiradora do Darlene, né, e agora sim, sou uma fã fanática também, posso dizer, sou uma fã fanática, sempre admirei muito ele, pela persistência dele, pela garra, pela determinação nos estudos, porque assim, hoje, no lugar que a gente mora, nem todo jovem quer correr atrás de estar estudando, de melhorias para a sua vida, e o Darlene não, sempre ali, Darlene fazia sacolé para vender na praia, antes de começar a trabalhar vendendo picolé, eu vejo muitas pessoas falando que o Darlene não trabalhou vendendo picolé, que o Darlene só vendeu picolé um dia, para tirar foto, para botar no Big Brother, e isso não é verdade, no verão passado, o Darlene trabalhou o verão inteiro, vendendo picolé, tanto é que ele conseguiu, juntou dinheiro e foi fazer um passeio em Porto de Galinhas, e assim, qual é o jovem que quer, está indo para a praia vender picolé, muitos jovens têm vergonha, então assim, no meu ver, como irmã e como fã também, o Darlene é sim um motivo de admiração, um menino tão novo, com uma determinação grande, com uma inteligência, com uma garra, então, é só orgulho, nós só temos orgulho dele, então assim, eu quero agradecer a cada um, das pessoas que gostam dele, que torcem por ele, muito obrigado de coração, por vocês nos abraçar dessa forma, sem mesmo nos conhecer, vocês amam o Darlene, isso deixa a gente muito feliz, só a gratidão, muito obrigada, a cada um de vocês mesmo, beijos. É isso aí, quer falar agora? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a você, por ter abrido esse espaço aqui para a gente, para a gente divulgar um pouquinho o nosso menino, isso é muito importante, porque a comunidade precisa saber, porque tem muita gente que não sabe, que ele está lá, então é bom isso, eu falo porque eu tomo conta das redes sociais dele, eu vejo o quanto de mensagens a gente recebe, do carinho, é um carinho tremendo, das pessoas dizendo o quanto gostam dele, repito o que ela disse, as pessoas não conhecem, e já amam, já sentem um carinho imenso, quando saiu a chamada dele na TV, que ele estaria no Big Brother, o meu telefone travou de tantas mensagens, mensagens dizendo, nossa, me vi nele, ele é um menino humilde, ele é um menino carinhoso, é família, eu quero muito que ele ganhe, então as mensagens, agradeço muito de coração, todas as mensagens que a gente recebe, isso nos deixa mais forte, para continuar, até porque quando vem essas fake news, as pessoas vêm e falam, calma, fiquem firmes, a gente sabe que ele não é isso, que ele não está fazendo isso, se mantenham, e a gente está recebendo forças deles, então eu tenho que agradecer muito, muito, muito aos nossos fãs, quando eu vou falar com eles, eu não falo assim, oi galera, eu falo, oi família, porque é uma família, porque está junto com a gente, está aqui presente, é votando, é ajudando e tudo mais, então é uma família para a gente, e se eu pudesse, eu abraçaria cada um dos 900 e blau, seguidores dele, é agradecer muito, sério, estou muito feliz, por todo o carinho, por todo o amor, e tudo, tudo, tudo que ele vem recebendo, de verdade, obrigado, o pai dele agora, depois vamos fechar de sábado de ouro, com a mãe, e depois o Dizem, vai preparar um funk ali, porque o cara lá, meu irmão, aquele passinho dele ali, quem falar, entende aqui, cadê a Lia, está aí, Lia, para botar o funk aí, entende? Bota o funk, tudo que eu poderia falar, já falaram, e eu concordo com tudo que elas falaram, eu agradeço também, a todas as pessoas, que estão torcendo pelo meu filho, e que a gente fica muito feliz, em saber que tem muita gente, que ama ele, que gosta dele, e é só alegria, saber que ele está indo bem, lá dentro da casa, é orgulho de toda a família, e de toda a Rocinha, obrigado. Vamos falar, vou fechar aqui, chave de ouro aqui com a mãe, pode pegar esse aqui, esse microfone aqui, entendo? A senhora abre o coração, entenda qual o seu sonho, o seu desejo, porque as entendem que, através dele ali, tudo pode acontecer, né? Todos os sonhos, da família inteira, entendeu? Então, e a senhora, tem milhões de gente, está ouvindo a gente, de todo o país, todo o mundo, vocês mesmo viram aí, gente de Brasília, até o meu celular, estão mandando mensagem, ali para o meu celular, de Brasília, entendeu? Então, Belém, Belém de Pará também, entendeu? Minas Gerais, entendeu? De lá, tudo quanto é lugar. E aí, a senhora fica à vontade, para poder falar para aquela câmera lá, lá em cima, aquele negocinho pequenininho lá em cima, lá, é aquilo que traz vídeo para o mundo inteiro. Sim, gente. Fala bem pertinho. É, reforçando as palavras de Mayara e Amanda, eu só tenho a agradecer, muita gratidão, por todo mundo que está torcendo pelo Dan Leio, e ele é desse jeito mesmo. Ele é brincalhão, ele é um menino impulsivo, é calmo, é tranquilo, não é de confusão, nunca arrumou uma confusão, nunca fui chamada na escola, é um menino que nunca me pediu nada, além do que eu pudesse dar para ele. Eu dei um celular para ele, ele tinha 16 anos, ele fez 16 anos, quando eu comprei um celular para ele, primeiro celular novo que ele ganhou. e sempre, igual eu estava comentando, que ele agora está descansando, porque nesse final de ano, agora, eu fiquei com muita pena do meu filho, que ele estava muito atarifado, parecia até um trabalhador de uns 30 anos, 40 anos, porque ele acordava, ele saía para a escola, primeiro do que eu, acordava às 5h30, ia para a escola, e estava chegando em casa às vezes, 11h da noite. E ele vai para a faculdade lá no Fundão, e quando vem de lá, ele tem dois alunos lá em Ipanema, ele ia dar aula de reforço para essas crianças, e chegava em casa, jantava, para poder estudar, para no outro dia, a mesma coisa. Ia dormir 3h, para trabalhar com a criança. Sim. Quando ele não dava aula para as crianças, ele chegava da faculdade, ia na praia correr, porque ele gosta de caminhar ao ar livre, fazer exercício ao ar livre, e chegava em casa também, ia tomar banho, jantava, e estudava até meia-noite, uma hora da manhã, para sair no outro dia. Foi uma vida muito corrida agora, esse final de ano dele, porque eu estava com pena dele. Mas, enfim, meu filho é guerreiro, sempre foi, sempre correu atrás de tudo que ele quis, e tudo isso é mérito dele próprio. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí, para a família do Darley. Pessoal, eu quero agradecer vocês, pode soltar o funk aí, agradecer a todos vocês. gente, ó, pessoal, todo mundo que sigam o Darley, fala aí, fala aí, onde que... Gente, não esqueçam, ó, sigam o Darley no Instagram, arroba Darley, oficial underline, tá? Vamos rumo a um milhão de seguidores, hein? Valeu, e rumo a vitória! Solta a música aí, DJ! Vamos comer uma tortinha agora aí, a galera. Pega a torta lá, Jéssica! Cadê o som, DJ? Gosto quando tu senta a voz e vem salrando na mão. Enquanto o menor abraça com a garrafa transparente, Enquanto o menor abraça com a garrafa transparente, Balança, a sabiça supra o comentário, Garrafa caiu do chão e hoje eu sou menor do meu, A gente vai precisar de trabalhar. A gente vai precisar de trabalhar. Tchau. Tchau.